Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aceitando todas as sugestões sempre, sempre aceitando todas as sugestões, mas vocês são nossos protetores aqui do teatro. Sempre que alguém ficar rindo aqui, você vai multar. Principalmente, antes de multar, peraí, deixa eu pegar aqui. Esse é o apito, que você é o guarda aqui. Esse é o apito, que você é o guarda. Um outro apito aqui, peraí, esse eu não uso. Nosso apito, você é o guarda. Sempre que alguém estiver rindo, você vai apitar, porque vai ficar bravo. Fica bravo, não pode rir aqui no teatro. E vai multar, vai apitar e multar. Na hora que alguém começar a rir. Sempre, sempre que você ver alguém rindo. 3, 2, 1. Aceitando todas as sugestões, olhos abertos. Agora, isso, perfeito. Uma salva de palmas para os nossos astros. Aí, Irei. Sensacional. Beleza. Quando vocês estão sentados, pode voltar lá. Obrigado, viu? Uma salva de palmas para eles. Rio, está uma multa. Começou a rir. Vem cá deles. Vamos. A sensação estranha de novo aqui na perna. Perto da bunda. O que é? Está perto da bunda? O que aconteceu? Sensação estranha aqui na bunda. Sei não. Não? Ok. Pera aí, guardião. Pera aí. Pera aí. Não precisa apitar. Pera aí. Está causando um problema aqui no apito. Pera aí. Não, não. Pera aí. Pera aí, guardião. Guardião. Pera aí, cancela o apito. Não precisa mais apitar. Deu um pau aqui. Mulda. Mulda. O que foi? Sentindo um incômodo na bunda. Um incômodo na... Tudo bem? Do que? Do lado. Tudo bem? Pera aí, qual que é o seu nome? Nossa, tem um alienígena aqui. Alguém entende alienígena aí? Olha aqui, ó. Sério? Que beleza. Entende? Você entende alienígena? É que ela não... Pouco. Vem cá, então. Você entende alienígena? Duas, olha. Ai, que sorte, olha. Dá sorte, viu? Vem ali na frente, André. Vem ali também, ó. Por favor. Entende alienígena? André, está entendendo? Claro. Claro, né? Eu não faço. Senta aqui, sua boca. Pera aí. Parece que ela veio invadir a terra aqui. Oi? Pera aí. Pera aí pra ela levantar. Pera aí. Precisa acalmá-la porque ela está... Ela está um pouco nervosa. Tá, tá. O que que é? Parece que está sorrindo, né? Mas não, ela está bem nervosa. Para, ela está enganando. Ela está disfarçando. Exato. Ah, hã? Calma, não é bom ficar rindo. Não é bom ficar rindo. Pera aí, não é bom ficar rindo. É dar um toque no pessoal. Vou ficar mais nervosa. André. Calma. Ô, guardião. É perigoso. Pera aí. Ô, André, essa tradução está boa? Tem uma tradutora aqui. Vamos lá, manda bronca aí. É perigoso. É perigoso, né? Se explodir. Ela falou que ela está com muita fome. Ela veio comer a gente. Ô, guardião. Ô, guardião. Ô, guardião. Vem cá, vem cá, vem cá. Eles estão zoando, né? Não tem graça, é isso. Não tem graça. Não, não tem graça. Pera aí. Fala pro pessoal o que que é. Não, não tem graça, gente. Ela está querendo comer a gente. Fala pro pessoal. E ficam rindo ainda, né? Fala pra começar pela plateia que está rindo, né? Boa ideia. Boa ideia. Tenta, fala pra ela assim. Senta, guardião. Obrigado. Vocês... Segura o apito aí. Fala pra ela. Aqui no nosso planeta tem crianças pequenininhas, tem mulheres grávidas. Pra ela perdoar. Fala, fala se ela consegue... Perdoar. Dá uma chance. Cuidado. É. Olha, olha. É um negócio que toca. Há vôs com 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 vôs. Tô falando pra ela ir embora. Tô falando pra ela ir embora. Aqui não dá pra comer. É. E o André fica perto, né? Mas tá com dor de dente também. Ela... Olha, Nígia, peraí. Tá com... É que você não... É que você não... É que você não... É que você não... Não, não dá pra comer. Ninguém tá entendendo. É que ela assim, eles não chamam de dor de dente, mas é dor de dente. É dor de dente, eles não chamam de dor de dente. Mas isso não é consigo. Precisa de um dentista, não precisa comer ninguém. Fala pra ela que tem mulheres grávidas, crianças... Não, mas você explicou que tem mulheres grávidas, porque é pra... Falei de criança. De crianças. É, mulheres grávidas é importante, né? É, mulheres grávidas é importante, né? É, mulheres grávidas é importante, né? É. É... É perigoso. Muito estranho. Fala uma parte de um dialeto que eu não tô... Essa parte eu não entendi. Pede pra ela repetir, assim, numa boa... Pede pra ela repetir, assim, numa boa... Rapaz... Deu mel, né? Tá esperando os outros. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você virou amiga dela agora. Você quer se proteger agora e a gente... Não, então, fala pra ela sentar. Fala pra ela sentar que ela vai ficar de boa. Aceitou? Aqui, 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 ó. Obrigado, putz, a gente... Obrigado, uma salva de palmas, seu nosso guardião. Obrigado. Que bom. Obrigado. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E se vir ao próximo vídeo.